Olha só, não dá mais pra esperar os 14 meses de aluguel, tá? Eu já tô cansada, eu não tô... Se você não me pagar mês que vem, eu vou ter que tomar umas medidas porque eu não vou gostar de tomar com você e você sabe muito bem qual é a medida, não sabe? Na Marcela, dona Lara, como é? Se retire, por favor. Você também chispa ou praga? Tô surpresa, Lara. Porque eu vim te ver. A gente não se dava tão bem. Você era um exemplo de mulher forte que eu tinha. Você também é a irmã que eu sempre quis ter. Porque a Catarina e nada é a mesma coisa, né? Bom, se bem que o nada faz menos barulho. Eu não queria perder você. Já perdeu, vagabunda. Tão fácil me fazer de boba, né? Quero ver todos os documentos da família. Tão fácil quanto ele me fez de boba. Ele não merecia. Ele me traiu na escolinha que eu dei pra ele. O casamento não era pra devolver o que o seu irmão roubou da gente. A escolinha era uma fração mínima. Nosso dinheiro. Que acabou, né? As casas, tudo que vocês iam vender. Tá em nome de laranjas. Teus laranjas. Uma dor tem que ter seu preço. Onde você tirou que ele te enganou? Ele sempre foi legal com você, te deu prazer. É claro, ele é uma máquina e não tem nenhum sentimento. Ele é todo sentimento. Sabe essa gente que pega cachorro na rua e cuida? Pois é. Meu irmão faz isso. Só que com gente. Só que alguns mordem, né? É, eu virei cadela. Ele mordeu o amor de quem mais te alimentou de carinho. Você sempre soube que ele amava pá. Ele nunca te iludiu de como essa história ia acabar. Você pirou, não ele. É, que bom que ele pode contar com você. Posso te ajudar em alguma coisa? Eu preciso de um dos teus vocês. Ah, e veio pedir me dando um tapa na cara. Não levo. Eu pretendia ser mais humilde. Mas vendo como você trata quem mais te deu carinho na vida, não deu. Meu irmão arrou, sim. Acreditou na sua inteligência. Ele dizia que você era brilhante. Não é. Você é muito menor do que eu pensava. Eu falei pra ele que eu aguentava tudo, desde que fosse pela minha frente. Ele me enganou. Não, você se enganou. Você nunca quis acreditar no que ele te dizia. E agora soltou a tua verdadeira natureza. Pode ficar com as casas, se você precisa tanto delas. Eu posso te devolver. Mas não pra ele. O que você pegou do meu irmão, não tem como devolver. Foi a honra dele. A honestidade. Você se entendeu com o Picasso. Vem e volta. É uma pena. E você chegou a isso aqui, de se tornar um ser humano? Mas não conseguiu. E você chegou a isso aqui, de se tornar um ser humano.